Fazendo propaganda Lançando a café aspirina Um negócio de doido Eu cheguei na Cinemateca Brasileira O pessoal estava enlouquecido Professor, venha cá Esse aqui é Lampião A câmera do Benjamin Onde se localiza Rapaz, está em meu poder A filmadora E aconteceu o seguinte Em 1941 Benjamin é assassinado no dia 7 de maio de 1931 No Pau Ferro Que hoje está aí Lá onde eu fui Eu ainda visitei o quarto O que ele foi assassinado Ainda tinha as rechas das mãos Lá de sangue dele na parede Ele foi enterrado lá? A Mauri viu essas mãos de sangue Ele ia voltar para ser enterrado no Juazeiro Mas a pessoa do Juazeiro terminou de desistir A mãe do Juazeiro tem a mãe dele? A esposa dele morava no Juazeiro? Ele tinha uma mulher Lá no Juazeiro Uma pessoa muito ignorando Ele terminou tocando fogo E os negativos que tinham restado Eu me formei lá Com o Napoleão Tavares Ele é sempre nessa É, eles gostaram muito Ele fez um fogo verde É, por causa da... Realmente eu lhe trato de celulóide Ele dava um fogo, um fogo verde Ele está fazendo uma série de fotografias Ele está trazendo a luz Inclusive ele tomou como base Aquela roupa completa Não sei se foi você quem presenteou O lá, a fundação Como é o nome mesmo do lugar Aquela fundação que você falou Do que tem as armaduras Ah, do Brenão Tem uma roupa lá Uma roupa, uma réplica Lá, então ele queria... Mas é em Brenão ou no Cárcio Sertão? Eu não sei O Cárcio Sertão Eu orientei a reprodução Do lugar da... Então deve ser lá Então é lá Então é isso que eu estava querendo saber O Cárcio Sertão Você não pode deixar de visitar Eu não sou suspeito Porque eu fui orientador Consultor histórico lá Mas é um museu Que você diz Eu estarei em Nova York Não por ser alienado Em relação a nossa roupa É o contrário Mas é porque projeta De uma maneira fantástica Ele fica onde? Onde fica? Onde fica? Coloca lá O Cárcio do Porto Você toma como referência O Marco Zero Então, cheguei no Marco Zero Estou olhando para o mar Aqui desse lado Na beira da água Tem um galpão Aquele galpão marítico Que virou a central de artesanato Em seguida Cárcio Sertão Lá perto Já perto do Cárcio Lá Como é que foi? É um lugar difícil de estacionar Ele tem uma festa de estacionamento Mas é boa a pessoa parar Lá no canto E pega um passezinho Uma coisa E manda passar um café Para a gente Eu prometi A chaleira Mas eu Então, quando vamos voltar com o café Claro Aí eu quero fazer um Não, eu vou voltar antes do café Volta antes do café? Ah, então eu quero Vou fazer uma pequena entrevista com você Inclusive já para dar um impulso Justamente para o pessoal Tomar conhecimento através do canal Do novo livro Porque eu já venho divulgando E o pessoal já vem tomando conhecimento E é muito importante Pode prometer que vem chumbo grosso Vem chumbo grosso Vem coisa muito interessante Agora Muito interessante Por exemplo Eu, um depoimento que fiz essa cozinha Sobre as primeiras questões Eu estou transcrevendo Y-0 em Coluna É uma entrevista fantasticamente corajosa De um homem que quando Joaquim Conrado de Lorena e Sá Que era o nosso pereira da representação Quando Joaquim Conrado diz a ele Mas a Satorzina Quer dizer então Que como o povo de Israel O senhor quebrou a corda Não tem a corda Sei Aí ele diz Quebrei A corda foi feita por gente fraca Que quer se meter É pra gente tomar em conta Não Agora também os pereira Viam aqui na minha estrada Pra visitar a tia dele Joaninha Aí eles estavam fazendo uma defesa Mas no primeiro impulso dele Ah, quem é pra ele? O que é que tem? Aí conta tudo Como é que foi a entrada dele no Nazaré Pra receber o dinheiro e tudo Deixa eu passar o vídeo Obrigado Qualquer coisa que precisa É só de novo Obrigado Obrigado, Fred Amigos Tá dizendo que aqui não parece Nem que tá dentro de Recife Ah, com certeza Então amigos O cangaço na literatura É com muita emoção A gente já tá aqui Há um tempão Batendo papo Conversando aqui Com o Frederico Pernambucano de mesmo Que na minha opinião É um dos maiores feitos Se não o maior feito Do nosso cangaço na literatura Muita gente pedindo Muita gente pedindo E eu sempre disse Vem Eu tenho a certeza Que nós já Trabalhamos juntos Há um bom tempo Uns quatro a cinco meses Já estamos em contato Trabalhando juntos No livro E vamos sentar E vamos daqui a pouco Bater um papo Sobre esse novo livro E sobre algumas coisas Mesmo assim Que tem que ter Um pouco assim Ter equilíbrio mesmo Tem que se controlar Um pouquinho Porque você Quer falar muito Mas ao mesmo tempo Você quer ouvir muito E o que a gente tem muito É aprender E corroborar tudo Que o cangaço na literatura Vem pesquisando Principalmente pelo Benjamim Abraão Alguns personagens Que também A questão do cangaço Pós-lampião E algumas outras coisas Então Corta Entre os comerciais E a gente volta Daqui a pouco Mais Frederico Tchau Aquele que esse menino Fizesse era chapa Ele achou que o importante Era eu Aí cortou Aí enquadrou na chapa Eu sabia Ele é irmão De coisinha Irmão de chapéu de cor Eu não conheci visualmente O Maurício Tem algumas fotos Maurício é meu irmão Mas está matando com dinheiro Eu não quero saber dele Rapaz Inclusive Esse 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 momento Esse chapéuzinho Inclusive Tem aquele livro A história dele O livro da capa vermelha Essa Ele Sobre flora? Tem livro Biografia Foi de um alagoano Conterrâneo dele Eu esqueço o nome do menino Esse é um alardalto O nome de um senhor Eu vou lembrar Eu sei que ele fez uma palestra Em piranha Sobre flora E me mandaram a fita Rapaz Você quer? Mas o livro sobre flora Fala na minha fita Ele conta tudo Cara, fantástico Eu sou Eu sou fascinado Pela história do flora Que inclusive Ele teve o direito De se defender Porque a imprensa Foi muito Ele teve sua parcela De culpa Só que a vingança A forma como ele Como ele agiu mesmo Para dizimar mesmo Todos aqueles mesmo Que causou aquele mal profundo Mesmo a família dele É tanto que Se não me engano O mesmo matou o pai dele Matou ele O que foi prefeito De lá Um grande inimigo do flora Um grande inimigo do flora Que ele dizia Para quem quisesse ouvir E algumas vezes até Me pediu ajuda Para dar uma botada nele Era o Elê Vieira Do povoado do Capim Hoje se chamou Olivença Antigamente era do município De Santana de Panema Era enorme É como hoje Mata Grande Mata Grande Hoje é o maior município De Alagoas Ainda É grande Pode olhar no mapa É muito grande Tu sai de Delmiro Entra praticamente Em Água Branca E já sai quase Em Pernambuco Depois de Mata Grande Ali O nome daquela Que teve uma batalha Em 24 Lá de Lampião Que matou alguns Volantes Depois de Mata Grande Já indo para Pernambuco Ah No Poço Branco Tem Poço Branco Foi quando ele brigou Com o Luceno Com o Luceno Ali Poço Branco Já é Em território pernambucano Já é Aquela fazenda Não é Tem a fazenda É um combate Que termina Meia noite E aí acontece Que o negro O bagaço Antônio Augusto Correia O Hugo Bagaço Briga tanto Que Perde o nome O bagaço Que era depressivo E até ganha O nome de meia noite No caso Ele foi Meia noite Foi o primeiro Meia noite Foi o primeiro Meia noite E naquela fotografia Do Genérico Gonçalves de Lina Que era de 1922 Do primeiro bando Do primeiro Do primeiro bando Fazenda de Maurílio De Lins São duas fotos Que era prefeito Eleito de triunfo São duas fotos Um tem um grupo completo E tem outros São os quatro Tem Antônio Lampião Livino Livino E Antônio Rômer Pintanosa No meu livro Estou dando um certo Destaque É o único Cangaceiro Que nos primórdios Da existência De Lampião Ele Notou que ele Ele manifestou Ele manifestou O desânimo Quando o senhor Pereira Disse que o grupo Ia ficar Ele ia embora Levando cajueiro Levando Avião Levou alguns E o grupo Ia ficar E o chefe Vai ser Vigilino Aí o Valiza Ficou furioso Porque Valiza Já tinha Alguns cabelos Brancos E ela Realmente Valiza Era sobrinho De Antônio Matilde Sim Já tem muitos anos De cangaço Já Era de uma valentia Ter uma hora Desperver Do combate Da mata Do pato E o exército Eu botei A transcrição Direta Diz aqui Eu quero Que o leitor Sinta Como falava O maior inimigo De Lampião Como se referia Como construía A frase Isso é interessante Fazer um nível De domínio Da organização Mental De cada um Cada qual Claro No seu respectivo nível Mas tem uma frase Que você diz Ô gato Arrudeia pro lar E vamos pisar Esses pés De pé Aí Vicente Moreira Que era cunhado De Zé Saturnino E era outra cobra Brigando lá de cá Aí sentindo Pisar de pé É o diabo Vocês hoje aqui Vão ter Que dar muito leite Que eu aqui Só saio Depois que eu mamar Que só a peste Pernambucano e raiz Eu lembro de sertanejo Do Pajum E se ele disser Três frases Ele diz Seis peste E seis diabos Tem que ter Às vezes é até Peste Bota esse diabo Pra fora Que tá forçando A cerca É assim Dentro da mesma frase Diabo e peste Porque é a sobrevivência Do A cultura sertaneja É retentiva Ao extremo E portanto Ela é muito arcaica Ela não é Errada nos termos Ela é arcaica Meu querido amigo Alcino Alcino Ele se atrapalhou Numa palavra Alcino Não é De um dialetólogo Ele se atrapalhou Numa palavra E tentou ver Se esclarecia Ele disse Que eu via muito No interior de Serginho Pode dizer Esse cabra Tá vindo aí No meu sucaro Mas ele é que Vou do sucaro dele Aí ele ficou assim Atrapalhado Mas não quis perguntar A ninguém Nem consertar Ele era um pouco Assim Cioso Aí começou a botar No livro dele Que fulano Vem no meu açucaro Que o senhor Só foi de açúcar Até na pergunta Açucaro Que fulano Não chegou A risco Eu dou palpito E tal Na verdade Você vai Para o português antigo E você Para pesquisar No sertão Precisa conhecer Arcaico Aí você tem a palavra Socairo S-O-C-A-I-R-O Socairo É O rumo Que seguia Uma nau Quando Sofria A quebra do mastro Por exemplo Então ela era Rebocada Pela nau Capitânia Jogava-se Uma grande Corda Reforçada Amarrava Uma barcaça Para ser puxada Então ela seguia No socairo Da outra Isso é interessante Aí você diz E quem é que puxava A nau No socairo Era a corda E essa corda Tem nome? Tem Era à toa Então você diz Eu estou à toa Na vida Estou sendo puxado Pela corda Da vida E a corda Se chama Pois é Então a corda Se chamava Toa A nau Vai no socairo Rebocada Pela toa Toa Então são coisas Que a gente É a toa Né? Essa coisa do sentisco Fulano era coiteiro Coiteiro? Que diabo é isso? Os reis de Portugal No período absolutista Eles tinham direito A duas instituições Régias Que eram Completamente Nobres Que eram Os coitos E as honras Vai deixando as honras De lado O coito Era a reserva De caça Do rei Onde ninguém Podia entrar E onde o rei Podia botar Quem ele quisesse E a pessoa Ficando ali Ela estava Protegida De qualquer autoridade Real Ele era Portanto Coiteiro E o indivíduo Que era Protegido Por ele Era o Coitado O coitado Então a gente ouve Diz Aquele é um coitado Porque está dependente De alguém E tal Isso tem uma origem Rapaz No étimo A língua A semiótica Rigorosa Fantástica Aí tem uma coisa Ele conta um pouco Disso Em Guerreiro do Sol Eu acho que Em Guerreiro do Sol Você fala uma coisa Eu não sei se foi Em Guerreiro do Sol Mas Eu tenho certeza Que foi Eu sei Que você debate A questão do cangaço Ser uma Aonde a gestação É um cangaço Ele não pode ser restrito A um período E sim A cinco séculos Secular Cinco séculos Começa Praticamente Quando há a chegada Dos portugueses Aqui Você acredita nisso? Os que vinham Porque os portugueses Traziam muitos franceses Pelo meio Muitos espanhóis Tudo Eram os nossos colonizadores Agora é aquilo que eu sempre digo Houve um Brasil Os primórdios Houve um Brasil Que não se dobrou Os valores coloniais E se manteve Irredento Ou insubmisso Sim Ou por atitude Ou por militância Na militância Por vezes de arma na mão Então você tem tribos Que confraternizaram Com o colonizador Como os tupis Do litoral Que você emprestava Até a mulher O português Que chegava ali E se acabava A maculeira E emprestava até a mulher Então Seis meses Mas os tapuias não Os tapuias não Os tapuias não Os tapuias reagiram Brigaram Até onde foi possível E aí Vai né Primeiro é o seu Primeiro é o seu É? Obrigado Conto de honra Eu estou vendo Lampião aqui Se você não descobrisse isso Minha mulher ia chorar Eu não sou coitê Eu fiz isso aqui Para convidados especiais Ah que maria bonita Ai como adoro Estou vendo Estava lindo isso aqui Está vendo Bonito Lampião e maria bonita Mas é interessante Essa coisa Aquela historieta De Câmara Cascudo Que chegou No interior Do sertão Viajando com o governador Do estado Na época Que era Mário Câmara Em 1934 Aí ele Pensou com uma nega velha Minha filha Muito obrigado O pessoal já descobriu A primeira coisa que eu vi Lampião e maria bonita Aqui Esse Câmara é perigoso É querer Aquelas fotografias E você que gosta Você gosta de imagem Imagem Ah uma coisa curiosa O Lampião Eu entrevistei Lauro Cabral de Oliveira Em 1980 Em Fortaleza Aí Lauro me chamou a atenção Para isso Só que aquelas fotografias Nossa Você vê Que às vezes A mesma cena Como por exemplo Aquela que tem Lampião e Antônio Ferreiro Ainda de chapéu de couro Lampião Que é uma espécie Fotografia da chegada dele Mas você tem Na capa da revista A noite ilustrada Da época Você tem aquela fotografia Só que quando você olha Eu sou muito observador Você é também Eu já percebi O chapéu de Lampião E a biqueira do telhado Da casa de João Irmão dele Onde a fotografia foi feita Aí tá Diferente Aí o O banco no chão Senhor Lauro O que houve aqui? Isso aqui Lampião passou No café Centenário Na Barbalha Onde eu estava Eu era Agrimensor Lauro não é aquele homem Inventor dos sete instrumentos Agrimensor Fotógrafo Fazia a foto Na atriz de vidro Maravilhosa Ele era de Barbalha Maravilhosa Secretário do Crato Lauro Cabral da Oliveira Leite Lampião passa Para ir para o João Azeiro Foi Aí ele se apresenta Lampião no café Centenário E diz que foi direto Seu capitão Não era capitão Seu Lampião Eu quero lhe dizer o seguinte Eu sou fotógrafo Se o senhor quiser Se o senhor quiser Ser conhecido em todo o Brasil Eu faço as fotografias Do senhor E distribuo logo direto Para os diários associados Faço grosa de fotografia Lampião Lula Aí você pare E vem à mente A frase Célebre De o grande folclorista Ocearense Leonardo Mota Autor de um livro Chamado No Tempo de Lampião Que é de 1930 O que ele diz O que ele diz Lampião Possuía a volúpia Da espetaculosidade Lampião Possuía a volúpia Da espetaculosidade E aí Sergipe Você já deve ter Um trecho meu Tem aquela Combal Entrada dele Tucano Tomada de É o demonstro De Tucano Tombal Não Em Tucano 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 Mesmo Aí ele diz isso Ele diz Repete A mesma coisa Viam ornamentados E tal E tal Carida também Ele é descrito Logo muitos moradores Também descrevem Ele Colência do traje Tudo O Eronise Carvalho Você teve acesso A Eronise Pessoalmente Não As fotos Inclusive Um grande amigo nosso Em comum Luiz Antônio Barreto Grande amigo É Ele sempre comentava Sim Sei disso Ele e Luiz Fernando Ribeiro Sotelo É Cujo pai foi o governador Sergipe Ele me levou para fazer Eu era bem novo ainda Sem barba Para fazer uma Uma palestra Simão Dias Lagar Simão Dias Lagar Paripiranga Luiz foi uma grande perda Foi uma grande perda Para Sim Quem me apresentou Volta Seca Foi ele Inclusive ele escreveu Um artigo para o antigo Infonete Justamente Um menino cangaço Menino cangaceiro E Ele deixa claro Mesmo Que era muito difícil Ele sempre me deixou claro Que era muito difícil Trabalhar a volta seca Justamente Por causa Da Grande diferença Que existia Entre Imprensa O próprio debate dele Ele mesmo Ele não tinha Não existia Até então Ele mesmo Nós tínhamos entrevista Com dezenas De cangaceiros De escoteiros Seis cangaceiros Volantes Você tem tudo Mas nós não tínhamos Justamente De um dos cangaceiros Mais Bem Catalogados Por que? A imprensa toda Sabia onde encontrá-lo Para fazer foto Pasquim 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 já estava Fora da cadeia Mas ele lá na cadeia O Como é o nome O Sergipano Foi para a guerra Que é nome da ponte Lá em Sergipe Não O irmão de Jorge Amado É outra ponte É uma ponte Gilberto Amado É a outra ponte Gilberto Amado Foi o senador Senador Sabe quem Eu vou lembrar Ele esteve lá Ele esteve lá Em 44 Ele esteve na guerra Tem um livro dele Que ele publicou Isso Ele é de lagarto Não sei Esse coisa É Morreu velhinho Já é idoso No Rio de Janeiro E Joel Silveira Joel Silveira Ele recebe uma ponte É de lagarto Mesmo Mesmo lugar Do 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 Coisa Ranulfo Prata Ranulfo Hora Prata Ranulfo Hora Prata E Existe um caso interessante Porque ele vai até lá E faz aquela célebre entrevista Com Com vários cangaceiros Que é Aquela Ele coloca na mesa Os cangaceiros O Saracura O Angelo Roque O Caracol O Caracol O Cacheado E o Volta Seca O Volta Seca O Volta Seca tem acabado De voltar para a cadeia Ele tinha fugido Da cadeia Ele tinha retornado Ele tinha sido preso em Sergipe Lá no sul de Sergipe E já estava na cadeia Tem uma semana E ele fala Ele deixa claro E então O próprio Volta Seca Ele foi tão pesquisado No sentido Da curiosidade Desde o princípio Praticamente Um dos primeiros A ser pego No caso Do Bando de Lampião E explorado Imediatamente Dentro da cadeia Ele foi pesquisado Pelo Arthur Ramos Inclusive existem Fotografias dele Fazendo as medidas Lá da Tem até Tem o nome Da ciência Frenologia Se não me engano Não é isso? Interpretava Pelos traços Facial Acho que eu te mandei Uma foto De Arthur Ramos Com a cabeça Toda dividida Ele sentado No escritório dele Com a cabeça Ali já Então assim O Luiz Antônio Barreto Dizia Como um cara Desse Tão bem pesquisado Ninguém Teve o cuidado De ir até lá E entrevistá-lo Gravar um vídeo Mesmo Ele morreu em 97 E qualquer Pessoa De uma classe Eu confesso Que eu tive Não vou entrar Nesse assunto Não Mas eu tive Uma certa prevenção Com o Volta Seca Quer dizer Não conheci pessoal Por conta Das informações Que é o Dalio Tenório De Deus Fiquei assim Com o pé atrás Em relação a ele Nas minhas andanças Nunca botei o nome De Volta Seca Mas nada Nada contra Acho que ele teve Uma vida interessante Você mostra mesmo As três vidas Quatro vidas Gostei muito dele Depois que ele foi preso Quando ele abre o bico Ele desmoraliza Pessoas que estavam ali Por exemplo Na Maranduba Morre O Elias Martins da Silva Sim Que era da Mariana Da Caissara Ainda parente Maria Bonita E o próprio Randolfo Prata Embarca nos lamentos Que a imprensa fez Com relação A perda De um inimigo Figadal De Lampião E que foi baleado E se esvaiu Em sangue Até a morte Aí Randolfo Prata Diz Não teria razão Para dizer isso Mas diz Um tiro Certamente Calculado Por Lampião Um dos seus Maiores inimigos Então tá bom Aí Volta a Seca A Maranduba É 9 de janeiro De 32 Quando dá O bem seguinte Volta a Seca Declara A imprensa Deserda Que o Elias Martins da Silva Era coiteríssimo Do peito De Lampião Que era A tal ponto Que pediu A Lampião Que fizesse Uma carta Jurando ele De vingança De morte Essa coisa Que ele se apresenta E apresentou Com essa carta O comando Da Força Volante Por volta De 30 Para 31 E foi Rapidamente Alistado Que era O inimigo Figadal Do Lampião Aí diz Agora Quando a Força Ficava na sede Nessa hora Ele pegava Todas as informações Sobre o espaço Da Volante Aí até Se encorava Ganhava o campo E ia dizer E ia dizer a Lampião Tudo E recebia Claro Uma recompensa Que era um sujeito Que pagava bem Porque o dinheiro Era fácil Para ele Quer dizer Um canalha De palavra Tão canalha Quanto o sobrinho Que foi Que foi o famoso Mandeveu Antônio Jacó Mandeveu Uma discussão Que eu tive com Antônio Amauri Em Frei Paulo Na Lagadiço Não Foi lá mesmo Em Frei Paulo Muito café da manhã No Até ele pediu Que eu sentasse Na mesa dele Não Se é porque Você tem reclamado Que eu tenho dado Um papel menor Até dinheiro Eu digo Olha Amauri Você pode aceitar Ou não Que eu sei que você é Teimoso e turrão Muito bem Agora Candeeiro Era um dos oito Da guarda pessoal De Lampião Que era chefiada Por quinta-feira O decano Mas o sujeito Para entrar na guarda pessoal De Lampião Escolhido por ele próprio Não podia ser fraco Não podia ser um rapaz Que lavava os cachorros Do banco Como você tem dito aí não Agora Já que você me critica Nesse ponto Eu devo dizer a você Que O Antônio Jacó Que você diz Que foi um grande cérebro Do combate do Angico Antônio Jacó Não tem nada A ver E você diz Que Antônio Jacó Arrancou as unhas De Pedro de Cano De Entremônio Não Antônio Jacó Era parente De Pedro de Cano Porque Dona Guilhermina Rosa Era Dos Marques da Silva Da Malhada da Caçara Ainda parente De Maria Bonita Dona Guilhermina É mãe de Pedro? É Isso vem no meu livro Com detalhes Genealógico Zé Zé Pedro de Duval Tem Zé também Não é? Chama o Zé Zé O Zé Zé Era o subdelegado De Entremônio Isso Até uma história interessante Para desse Capitão Vamos fazer uma reunião Era bom o senhor estar presente Ele disse Não Chame Pedro Chame Chame Zé Zé Aí o Pedro disse Mas capitão Não fica bem Zé Zé Porque ele é subdelegado De polícia Sentar na mesa Assim com o senhor Era que eu mirou E disse Eu estou habituado A conferenciar Com oficiais Não deixa a besteira Porque eu estou habituado A conferenciar Com oficiais Mas ele não tinha problema É o seguinte É que Mostrava que O Zé Zé Não ia ficar Apolcado É um subdelegado De polícia Que era um cargo Até honorário Você sabe Porque inspetor De quarteirão E subdelegado Não recebia salário Era indicação Por indicação Era indicação É Porque os municípios Se distribuíam Isso é interessante saber Os municípios Se distribuíam Em distritos Alguns distritos Formavam um termo E os vários termos Formavam O município Então Cada distrito Tinha direito A um inspetor De quarteirão Como O coronel Todo município Tinha um coronel Chefe político Como o coronel Nunca permitia Que a autoridade pública Fosse aferir Quantos distritos Havia Naquele termo Então Eram nomeados Tanto os inspetores De quarteirão Quanto os Coça e os Cabras Do coronel Entendeu Eu só tenho Uma divergência Em relação a você Que é o seguinte Pra mim O O revolucionário Da estética Do cangaço Na verdade O criador Da estética Do cangaço Tal como é vista No presente Que é aquela ali Porque você pega Aqueles cangacinhos De novecentos e onze Não tinha nada a ver com isso O grupo do Antônio Silvino Meio de Silvino Até com o primo De Antônio Silvino O Antão Godet Ele é um cabra E o cabra Tá com uma roupa Que parece pirata Com uma camisa listrada Por debaixo da túnica Sentada Com uma camisa de meia listrada Por debaixo da túnica Sentada E Lantiano é que Cria a imagem Do cangaço Definitiva E por fim Permite ao cangaço Se vingar Da morte militar Que sofre Em 3840 Como? Fornecendo ao Nordeste A marca Marca aí Do conceito rigorosamente Publicitário Que os publicitários Chamam de marca É uma imagem Auto-evidente Elucidativa Por si mesmo Então hoje você chega Eu já fiz esse teste Com os alunos A marca do Nordeste A imagem do Nordeste Em seis traços Sempre chega No chapéu Meia lua Com estrela Se você botar A meia lua Dali Com estrela Já matou Já é o Nordeste Então o Lampião Termina Quer você goste dele Quer não Termina nos legando A marca da nossa região Deixa eu colocar aqui Porque por alguns momentos Interessante Alguém usou A vela da jangada Mas hoje a vela da jangada Está É diferente Ceará Ceará Tudo bem A vela da jangada Mas quando você quer O Nordeste Como um todo Meia lua Com estrela Concordo Entendeu Que não é o chapéu do cangaceiro Que nada Não tinha força Para disseminar Aquele conhecimento E quando você pega O Zé Sereno Que você mandou E o Balão Também E o Atitavo Com o chapéu Igual Parecido com o de Curisco Na fase final Na fase final Mas na verdade O Lampião Quando você pega O chapéu dele em Maceió Já era Daquele jeito O chapéu que está Em Maceió No Instituto Histórico Inclusive Ainda alcancei Com todos os ouros Depois roubaram tudo Sério mesmo Tem mais nada As moedas Tem umas moedas Até naquela fotografia Que inclusive 4 cm de diâmetro De ouro puro Ele foi fotografado Em detalhes Em 1938 Quando ele foi Inclusive Que eles foram doados Ao Instituto Você teve acesso Ao documento Tive O ofício O doutor José Maria Corrêa Das Neves Que era o secretário De interior de justiça Agora Por que Alagoas faz isso? Você vai ler O meu próximo livro O que eu coloco Qual o nome do livro mesmo? Rapaz O nome do livro Ainda está coberto Pela causa De confidencialidade Contratual Então não posso Somente dar Não é antipatia Nada Tanto o nome Do Matador De Lepeão Quanto O título do livro Ele está preso Por uma causa De confidencialidade Eu agora estou torcendo Para que o livro Saia até O final de novembro Porque já atrasou Em relação Eu queria lançar Eu queria lançar No 28 de julho Mas eu próprio Atrazer O impor E aí tive que Num dado momento Optar entre A pressa Ou A melhor configuração Aí eu optei Pela melhor configuração Também você vai ter coisas Que Ninguém acredita Por exemplo Documentalmente O rol Documentalmente Documentos oficiais Do Regimento Policial Militar Do Estado de Alagoa A relação Completa Dos soldados Que combateram No Angí Quantos? 50 soldados 50? 50 soldados As três volantes Compostas Do próprio Bizerra Que era a volante De Piranhas A do aspirante Ferreira de Melo Que era a volante Da Pedra de Albeiro de Gouveia E a pequena volante De Aniceto Que era a volante Da Da Mata Grande Da Mata Grande O Aniceto Estava onde? O Aniceto Estava naquele momento Estava em Entre Montes? Quando Não Aniceto Não Aniceto Estava Aniceto Ele Ele sai De Mata Grande Com uma informação De que Lampião Estaria no Inhap Num lugar Chamado Lagoa da Camisa Olha a vizinha Canapi Ali Lagoa da Camisa É Eu sei É Inhap e Canapi É Aí ele sai Com a volante dele Quando chega lá Era rebate falso Como muitas vezes Acontecia Aí ele desce Para Entre Montes E lá Apanha o vapor O vaporetto Que havia O que era o vaporetto? Era um barco a vapor Que havia Já havia Já Já era velho Era o comendador Peixoto E o outro Não lembro já do nome Benedinho Que deu até nome É um cangaceiro Benedinho Benedinho Comendador Peixoto Ele apanha um dos dois Acho que foi o comendador Peixoto E só para Piranhas Onde estava a noiva dele De Que era Prima de Dona Cira Dona Cira De João Bezerra Sim Cira Brito Era Brito também Era Brito Mas é É É um rão Da família Assim Aí no caso você está falando Que era a noiva De quem? De Anissete? De Anissete Lá em Piranhas E ele terminou matando Ah essa história Celso me contou Celso me contou A esposa dele Tu lembra? Lembro Lembro, lembro, lembro É prima da mulher Da esposa De parente Da esposa de Celso É A esposa de Celso É Brito É Brito Sim Ela quem contou Ela contou Com a ainda De tristeza Mesmo tantos anos Depois A Ana Chiquinha Não era Brito também Acho que era Não Rodrigues Eu sei O Rodrigues Pereira Ele não tinha Brito Brito era A esposa Do Celso Do Celso Velho Do Celso Tem o Celso Isso Tem o Celso Muito simpático Eu estou até para ir lá Demais Não, e é isso E A Nisseto Tem a namorada lá Ele não entrou Quando chega A noite Em Piranhas Ele Traia necessidade De conversar com um E com o outro E tal E tal Quando dá Dez horas da noite Ele já sentado em casa Houve uma Olha a treta Aí ele Ele vai olhar Ele está armado Tinha soldado dele lá E tal Quem quer chegar Não Só está me ajeitando Aqui Depois você pega Essas opercadas de artigos Que são Para a gente fazer propaganda Do opercados lá De floresta Que massa Eu só uso De floresta de navio Você pensa que isso aqui Incomoda o pé Bom, Lizinho E é Oxê Eu tenho Uma Também Aí O cidadão É o soldado Chega Diz Seu 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 Sargento Tem uma pessoa Que quer Falar com o senhor Diz Que o senhor Passou lá perto Da propriedade Onde ele estava Agora Ontem Diz Quem é Diz É Joca De Capi Que era O Joca Bernardo O Joca Se apresenta E então Conta A Anicep E isso Diz Olha Pancada Passou lá Em casa Alguns dois Atrás E me disse Que o companheiro Tinha acabado De atravessar Para Sergipe E que estaria aqui Mais ou menos Perto Do lado Sergipe Pancada Anicep Fica aqui Numa dúvida Faz umas perguntas Ele responde Segura Aí é quando Anicep Espera o dia Seguinte Para Passar O famoso Telegrama Convocando As volantes Que estavam As outras Duas volantes As do aspirante E a do Tenente Que estavam Na pedra Do Danduro Governo Você conheceu O Damasceno? Pois sim O Damasceno De Souza Conheci Esse Esse O Valdemar Esse telegrama Que me disse Foi ele O próprio O Valdemar Tudo certo Tudo certo Boi no pasto Vem Não tinha Boi no pasto Vem Agora Anicep Dá uma entrevista Do jornal O Pum Do Ceará Que é muito bom Que até Ele mandou Correspondente Para Angico Aquele que nós Estávamos procurando Gil Prata Que até agora Grande mistério Viu Não acho E aí O O Aliceto Passa o telegrama Vai até O meio da feira O telegrama Passa Passa Às nove horas da manhã Às nove horas da manhã Quando a feira Está Regurgitando Ele vai à feira E diz Eu queria requisitar Aqui um caminhão Mas Sargento Para que Não Porque eu vou Dar um estilho Do negro Lá na Vaz Dona Joana Aí A feira Era Pululando Coiteiro Para pegar Todo o roteiro E levar Para Lampião Aí Os coiteiros Já começam A sair Saindo da feira E tal Ele aí Pega o caminhão Sai adiante Devolve o caminhão E volta Escondido Para dentro de casa E almoça Com a noiva A carne da noiva O M7 E aí Ele fica lá Dentro de Piranhas À espera Da vinda Das duas volantes Convocadas Pelo telegrama Aí Entra Uma complicação Que está No livro De Bezerra Como lei Capri Lampião E que teria Havido No riacho Seco Na pia Do gato Teria havido Um encontro Como não sei o que A volante A volante A volante De Aniceto Sobe Com o caminhão E ele Ele vem andando Aí ele até traça Até as léguas Que ele caminhou Enquanto o caminhão Chegou Quando você conversa Com pessoas Que combateram E que eram Da volante De João Bezerra Como Elias Marques Como o soldado Santo Tudo O santo Que era uma cabeça Muito clara O santo Me disse Até uma ocasião O seguinte Olha Uma pessoa Dizendo Que Aniceto Saiu de Piranhas Não diz Na minha frente Não E nós Vemos direto Quando chegou Na pia do gato Na entrada De Piranhas Que fazia parte Da grande fazenda De Zezé Do Riacho Seco Nós estávamos Quebrando Lenha Para passar Um café No meio do caminho A gente tinha caminhado Até lá No meio do caminho Entre a pedra E Piranhas Quando então A gente ouve Zoar um caminhão Aí Fica todo mundo Esperando A chegada Daquele caminhão Aí quando chega Era um caminhão De Doro Da Mata Grande Com uma carga De sal Aí O Tenente O Luizir Convoca Quer dizer Requisita o caminhão E a carga É retirada A espera Para depois Do caminhão Voltar Claro E aí A cabroeira Embarca Na carroceria Do caminhão E entra E vem Até perto De Piranhas E só Entrará Em Piranhas Já sem ser vista Com a noite caída Quando entram São trancados A palavra é essa Trancados Que o João Bezerra Num armazém Que era a sede Da Volante Era um casarão Maior Ali em Piranhas Que muita gente Dizia O quartel Era a própria Casa de Piranhas Não A casa de João Bezerra Era perto Mas o quartel Era o quartel O quartel ali Onde fica A Filar Mônica Hoje Rapaz Eu não vou mentir A você Dizer que eu tenho Perfeita A ideia De onde ficava Mas acho que o Celso Rodrigo Deve saber disso É sim Mas sei que era um casarão Era um salão Aí ele disse Ali A ordem foi Não sai ninguém daqui Nem para comprar cigarro E sobretudo Não sai ninguém Para dar recado A mulher Que vai viajar Ou que vai ficar Ou que vai voltar Nada disso Então Eu perguntei várias vezes E Aniceto Em Piranhas E a hora em que ele sai de Piranhas Ele não sai de Piranhas Aniceto Não se abala do Piranhas Quando deu Oito horas da noite Aí a tropa No maior Sigilo No maior silêncio Se desloca Subindo Como se fosse Para o olho d'água do casado Sem ninguém fumar A tropa sabia já Do que ia fazer Não Sem ninguém riscar a porta A tropa estava Debaixo de ordem Sabia que era uma diligência Mas não sabia qual O maior sigilo Não sabia qual Medo de vazar a informação Exatamente Aí ele sai Na penumbra Subindo ali Sobem um pouquinho Subiu muito mais Subiu um pouquinho Depois do cemitério E desceu como se fosse Para o antigo Curtume de Maneca Brito Não sei Eu não fui lá Para cima Um pouquinho Um pouquinho Acima de Piranha Um pouquinho Rio acima Em relação a Piranha Aí desce Para a beira da prainha E vem caminhando No maior silêncio Pela beira da prainha Para tratar daquela coisa Dos canoeiros Sim Que é Rubendo Jota E outros Eduardo Eduardo é quem fornece as cordas Para ajojá Eis aí outro termo Ajojá Ajojá Esse é o termo Quem forneceu as cordas Arcaico por excelência Mas é o que se usa Ajojá Ajojá As canoas Então Quem forneceu Foi o Eduardo O Eduardo era bem jovem Não sei quem Ele ia ser um pequeno empreendedor Pequeno empresário Que fornecia as cordas Ele vendia as cordas Forneceu as cordas E então é feita A amarração Ajojamento Mas foi lateral Aliás Nesse documento Que eu disse É Que Vem agora aí no livro Na íntegra Que dá o nome De cada um Dos que tiveram No Angico Do lado da lei Digamos assim Estão lá Dois canoeiros Pedro Benco E Joca Que são Distinguidos Porque na hora Que eles marcham Para a grota do Angico Esses dois canoeiros Pedem armas Para brigar E Bezerra dá Um Ele converte Em bagageiro Da sua metralhadora Para levar Os carregadores Da Da Bergman dele Que é aquela Bergman Mais antiga O carregador De 50 tiros Que é pesado Sim O exército Não gosta De essa nomenclatura É metralhadora de mão É metralhadora de mão É metralhadora de mão Mas é O submachine Americano Então tem o nome Que receberam O dinheiro Tem o dinheiro Que eles receberam A gratificação Os canoeiros Os dois canoeiros Como também Um contratado Que foi mandado Pela Bahia Chamada Bencerlau Não sei de que Também é muito falado E outra coisa Que eu pude Conferir É que Havia uma polêmica Houve um soldado Sicílio Que dizem que teria Feito vilipendio Ao cadáver De Maria Bonita Outros dizem não Não tinha nem Soldado Sicílio Tem Está lá o nome dele Comprou O nome dele Está comprando Agora Maria Bonita Não sei O santo Me negou De pé juntos Que não houve Essa coisa Outra coisa Também que surgiu Pararam na fazenda Remanso E de lá Mandaram buscar Pedicão Isso, ia perguntar agora Pararam um pouco Antes de Entremonte Mas já na prainha De Entremonte A tropa completa A tropa completa No lado alagoano No lado alagoano Desembarca Nessa prainha De Entremonte Certo Vão Tinha um roçado Na verdade não era lá Na sede do povoado Não, já tinha passado A fazenda Remanso Ninguém para A fazenda Remanso Já tinha passado Já tinha passado Descendo o rio Aí já se aproximou De Entremonte Salta na margem do rio Certo Na prainha Na areia Sei Perto tinha um roçado De milho E o pessoal Com fome vai lá Quebra milho Para ir comendo É quando Bizerra se isola Com Chico Ferreira de Melo Bizerra com Maro Preto Que o nome dele Completo está na lista Amaro Henriquez Era o negro Preto Que era o gatilho De Bizerra Que era o guarda-costa E o nosso aspirante Francisco Que é o grande figura É um dos grandes nomes Inclusive numa entrevista Em 1965 Ele deixa claro Que quem realmente combateu E quem esteve lá Abidão era da volante dele Ele Capitão Norotinho Então você conhece Essa entrevista De 1965 Saiu na Gazeta de Alagoas E saiu depois No Correio Brasiliense Que é incrível É um documento Termina sendo a primeira vez Em que ele falou Isso Depois de tantos anos Ele falar com tanto detalhe O problema A quantidade de detalhe Ele deixa claro Justamente isso Aí Pedro Ele manda Bida E Elias parece Para trazer Pedro de Campos Que estava em casa E até o soldado Ele disse De lá de onde nós De lá de onde nós ficamos Ele estava As casinhas Com as luzes acesas Os candinheiros acesos Então os soldados Deram uma caminhadinha Chegaram lá Seguiram O código E Pedro veio Era um Tinha senha Também tinha umas pedras É Bateram no Na parede Na porta No tronco A pedra no tronco No tronco Também tinha de bater Duas pedras Ah Tinha várias senhas Tinha várias senhas Isso é interessante Pedra Aí Pedro Pedro não vem Pedro diz Olha Diga ao tenente do ver Que eu Está ali brinando Você sabe o que é De lá e que ele não vinha cá Não tenha paciência Aí diz Para mim Diz Comparo Essa altura Eu acho que nós já estamos Perdendo a caçada Porque de lá mesmo Ele já pode ter fugido Pedro e Cândido também Podia ter achado Que ele já tinha ido Um dia anterior Podia já ter acontecido Mas por felicidade Mas por felicidade Aí Bezerra Eu vou reproduzir a frase Que o Santo Tinha no ouvido Porque Santo Era O aspirante Tinha dois guarda-costas Um velho e um novo O velho era noratinho Saudade 145 E o novo Era o nosso Sebastião Vieira Sandes Sandes Saudade 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 Família O Santo Me encantou E aí Bezerra Disse Eu não sei Eu não sei Eu não sei muito o que fazer Mas faço o seguinte Aí chamou o Mário Preto Que ela não estava muito respeitada Porque eu já disse Era o gatinho de Bezerra Mário Preto E um outro saudade Aí foram os três Dessa vez Aí Bezerra Motivado E eu disse Olha É para trazer Pedicando de todo jeito Nem que seja pendurado Meu Deus Aí trouxeram Realmente Ele chega E acontece uma coisa curiosa O pelo depoimento Do Soldado Santo Era sempre muito seguro Mas não trouxe pendurado Trouxe ele Não Trouxe ele Entendi Aos costumes Aos costumes Com muita educação É Aí quando ele chega Era um lugar muito escuro O Bezerra passa a mão Até no rosto dele Porque ele tinha uma característica A família toda O queixo é protuberente Tem uns traços faciais Muito bons O Rodrigo e Rosa Aí ele conhece Aí ele diz Pelo Eu queria pedir a você Me dê notícia Deu bandido Eu estou aqui Nós estamos querendo brigar Então me dê a notícia Nós já sabemos Que ele está aqui pertinho Em Sergipe Então dê a notícia Eu não sei de coisa acesa Tem notícia de coisa acesa Aí o Bezerra se conforma Vira-se para o aspirante E diz Cumpadre Você está vendo O homem não sabe Aí o aspirante diz Sim E agora Como é que a gente fala Aí o Bezerra disse Não Agora Cumpadre Você Faça o que você achar melhor Isso não está certo Me deu o cabo Aí Bateu mão do Pedro de Cândido E foi com dois guarda-costas Um dos quais o Santo Para dentro dessa roça de mim Para ele ficar aí coberto E aí o aspirante Puxa o punhal Na entrevista O aspirante diz Que botou na costela Na verdade Pelo que o Santo me disse Foi aqui Foi aqui Feito o aspirante Para melhorar a biografia dele Não é Mas aí Puxa o punhal E se olha Bom Na frase Já é Quando entra Assim meio centímetro Aí ele diz Seu aspirante Pare Eu vou dizer Agora Os senhores são culpos E vai morrer muita gente Se os senhores forem brigar lá Ele está mesmo aqui Bem pertinho Por causa do marido Aí o O aspirante diz Olha Eu vou mostrar inclusive O telegram Aí puxa uma lanterna Petromax Que era muito usada Na época Ele diz Seu aspirante Não acenda essa luz Não que eles podem ver de lá Aí O pessoal sentiu Que do outro lado Eles estavam relativamente perto Uma área alta Do beijo do rio Como é Se algum fogacê Podia estar na beira Do rio A casa da dona Guilhermina Também ali Próxima A beira Do rio Alguém poderia estar Indo Você viu na noite Mostrada O retrato dessa casa Muito simpático Tirada Um chalézinho Perfeito Uma seta Apontando E ainda resta lá O sucal Sobre o qual ela ficava Eu estive lá Era uma coisa Que valeria a pena Recriar Eu também acho Porque a fotografia Da noite ilustrada Que é boa É muito boa Aí bom O Pedro Começa a fazer O terrorismo deles Diz Olha Seu aspirante Eles eram Sessenta Quando chegavam Há uma semana Mas o capitão Mandou chamar Mais outro E chegou Zé Sereno Chegaram mais três minutos Zé Sereno Balão e criança Cada qual Com o seu grito E agora Aí Pelo que eu estou informado Já deve ter cem homens Os senhores são cinquenta Aí Bizerra Vem chegando E diz Compade Talvez seja melhor A gente voltar Pra numa outra ocasião Fazer uma diligência Mais segura Porque o negro É perigoso Diz até assim O negro é perigoso Se ele está com cem E nós vamos com cinquenta Aí o Chico Ferreira Começa a perder a paciência Compade Se o senhor não quiser ir Não vai Agora eu vou com a volante Eu vou com a volante De Delmir Gouveia Vou com meus homens Eu tinha quinze homens Com ele Ele mais quatorze Aí Bizerra Não, não Nesse caso Vamos todos Vamos brigar A partir desse momento Toda vacilação De Bizerra Se encerra Não havia mais como fazer Aí eles vão Já conhecem Para passar o rio Efeito surpresa Também Vão até a casa Volante Ficar na porquilha Eles vão até a casa Do Duval Ele morava com Dona Guilhermina Do Duval Era na casa grande Mas eu não sei se Dona Guilhermina Estava nessa ocasião Porque a informação que a gente tem É do diálogo Do O Guilhermina O aspirante Os guarda-costas Contam Só com o Duval O Duval nunca deixou claro isso Nas entrevistas que ele deu Nunca deixou claro Que a mãe estava lá Não Nem que estava Nem que não estava Apenas que quando bateram na porta Quem respondeu foi ele Não foi outra pessoa E talvez ele estivesse sozinho E ele então Se denuncia Porque diz Ô rapaz Senhor Vocês já estão aqui de novo A bebida que eu levei Já era toda Não tem mais não Eita Ele achava que eram os cangaceiros Ele me disse até do Duval Ele disse o seguinte A gente que não tem 18 anos de idade Não tem experiência Aí os cangaceiros tinham saído de lá Assim umas duas horas antes Levaram a bebida todinha Daqui a pouco Bate na minha porta de novo Eu digo Ô rapaz Vocês já estão querendo mais bebida A bebida toda Acabou se entregando Eu já mandei É Aí não houve mais Ele como correr Depois Pedro vinha Debaixo de ordem E disse a ele Meu irmão Não adianta mais não Aí surge um detalhe Que virava um livro Que é um segundo telegrama Que teria resultado Para se dar crédito Nunca aí a coisa é 100% A essa altura do tempo É impossível Mas pelo menos O telegrama de Valdemar Não chegou só Em pedra Em pedra Chegou também A Santana de Palmeiras E aí O que Duval me disse Assim falando Até muito emocionado Em memória De um rapaz De 18 anos É mais forte Do que A nossa memória Hoje A minha que soube Ele disse Ele disse O telegrama dizia Garrote no pasto Fazenda Angico Ele já tinha informação Vaqueiro Pedro de Cândido Aqui o Pedro Na história Cabeça Do Garrote Ou A de vocês Cumpra-se Entendendo como é A Lucena Isso foi A resposta Quando a Lucena Interceptou O telegrama de Valdemar Eu estou entendendo Ele Imediatamente Começou a dirigenciar E a Lucena Era Fantástico Sim A Lucena A inteligência Equivalia Do Lampiano Aí ele começou A dirigenciar Poder Ter tido acesso Ao Joca do Capim O Joca Bernardo Porque o Joca Bernardo Era muito amigo Do irmão do Pá de Bulhões Da Fazenda Emendada Sim O Joca talvez Tenha contado Mandar dizer A Lucena A intercosta pessoa Que tinha dado A Aniceta Aquela informação Assim assada E tal e tal Por isso que estava lá Na Emendada Quando acontece Era na Emendada Mas por isso Estava quase Na beira do rio Mais para baixo No rio Mas numa parte Bem alta Uma parte bem alta Que do lado de cima Quando você tem Uma visão Assim Do alto cânico Tanto que o Dada Me disse Que ouviu tudo Todo o tiroteio Do Anjica Ouviu tudo E no final Até ela disse Olha Cristina Tem uns tiros isolados Eles estão matando os feridos Ela disse Não se esqueceu disso Olha Cristina Terminou o combate Agora eu estou ouvindo Tira De vez em quando Eles estão matando os feridos Estava lá em pedra Estava Estava na pedra Dias antes Certo Bezerra já estava lá Com o aspirante Então ele foi na vespa Na antivespa Que ele emprestou a metralhadora Então não tem relação Com a notícia De Angico Essa metralhadora Ela já tinha sido emprestada Para outra coisa Não para o ataque de Angico É, creio que sim O Adlon estava lá De passagem Porque a pedra Era um centro importante Sim Então o Adlon estava lá De passagem Para ir Visitar a família Em Nagareta Do Pico É Não sei dizer Se ele Se quando O Adlon é solicitado A emprestada A metralhadora Se a volante Já tinha recebido O telegrama Não sei Se ele Se ele solicitou A metralhadora Sabendo Do telegrama Por que não foi chamado Também para ir junto Será se havia Alguma Corrida para ouro Aí nessa questão De Isso em primeiro lugar E segundo A rivalidade Rivalidade Isso que eu Chegaram a interesse Não só a ambição A ambição E a rivalidade Agora eu preciso ver o seguinte Você não pode ignorar Um episódio Interamente desconhecido Que é a reunião De todas as volantes Na sacristia Da igreja Da Mata Grande Em que o Lucena Voltando de Maceió E tendo sofrido Uma grande pressão Por parte do coronel Teodoreto O Lucena chega Faz a reunião E diz aos comandantes O assunto Lampião Era para a página Ser virada Para acabar E nessa ocasião Inclusive ele diz Que Lampião Estava Se preparando Havia pessoas Estavam trabalhando A viagem dele Que ia embora Para Minas Gerais Ok E Quando termina a reunião Um dos oficiais De polícia Levanta o dedinho E diz Seu coronel Ele vai embora Do Nordeste E o Zavere Quem é do Mace Sabe O Zavere E o Zavere A coronela dele Ele vai levando Tudo Tudo que é dele Arma O tesouro dele Tudo Tudo Ele vai embora Para Minas Gerais Acho que o Candide Em uma entrevista Até cita Não O Candideiro O viu de Lampião O viu de Pedro de Cândido Sim Porque o erro De Lampião Foi quando Atravessou Para o Angico A primeira conversa Que ele tem Com o Pedro de Cândido Ele diz isso Eu estou aqui Eu vou formar Sem homem Porque nós vamos E Lampião Era um sujeito Que dizia As coisas muito Vassouradamente Nós vamos roubar Em Minas Gerais Nós vamos roubar Em Minas Gerais A palavra dele Foi descendo Bahia E agora Minas Caramba Quer dizer Quando você vê Moreno Fugir para Minas Minas era uma Uma utopia Na cabeça deles Também até era um pouco fácil Eles desciam naquela gaiola ali Pegavam o Rio São Francisco Também Desciam Caminhando pelo Caminhando pelo Mata Era Curisco Curisco Eu estive lá Na Fazenda Lá na Pulgas Estive lá Na Pacheco Mas essa reunião Na Mata Grande Ela é crucial Mas essa reunião Acontece quando? Em 38 mesmo? Fevereiro Fevereiro de 38 A verdade é que Depois desse acerto Dessas ameaças Que Luciano fez Primeiro Vai se encaixar O telegrama Perfeito Declarado por Começa a causar Um pouco de prova Não digo 100% Esse assunto não tem 100% Não Mas o telegrama Que era O telegrama Mencionado por Duval Que era considerado Estapafúrdio Deixa de ser O Sena estava monitorando Milimeticamente Ele ligou Ligou É quando o governo De Alagoas Pede a repartição Central dos Correios Todos os telegramas Daquela área Pão de açúcar Piranha Onde houvesse Posto Telegram Delmeiro Cópia Pro 2º Batalhão Em Santana de Panama Certo O telegrafista De Piranha Não era Valdemar Não O Valdemar Era um Era um Adjunto Acompanharam Tal Acho que Talvez Até a parede dele A mãe dele Não sei É Sila É o que? Mãe dele? Não sei Pela coincidência De nome Mas Embora O nome de Santos Não seja Muito A filha De seu Valdemar Me concedeu Uma entrevista Agora Dia 28 de julho É porque eu já conhecia Ele estava bem velhinho Ela disse Papai é que sabia Muita coisa Se tivesse aqui Para contar Ele sabia mais Que nós Quer dizer Mais que eu Aí eu disse E a invasão Ela deixa claro Que também Ele estava Dizendo que ele se escondeu Na torre Quando o gato Foi entrar E ele se escondeu Com a mãe Na torre Que é a mãe Se os dois Se os dois Se esconderam Na torre Há uma probabilidade Dos dois estarem No telégrafo Eles estavam juntos Você até Se você está citando Agora Essa probabilidade De algum parente Mas eu chequei Isso com o jornal De época E o nome dessa senhora Ela era a titular O dia estava viajando O filho era adjunto Ele estava lá Naquele momento Não discuto Que tenha sido ele Que passou o peregrano Pode ter sido Mas a titular Não era ele Não era época Não era Ele era a dofa Na época Eu vi Eu acho que Eu assisti Uma entrevista dele A filha Ah o sul Que da dofa Ela está calum É melhor do que café Como é o teu nome? Neninho O que? Neninho Neninho? É Genilson A gente chama de Neninho Porque ele gosta É carinhoso Tem que tratar Obrigado Da massa É Mas é Se você disser Todas as pontas Do novelo Foram amarradas Não Qual o grande mistério Ainda que não foi desvendado Do Angico Fred Na sua opinião Olha Você para juntar Esses dados todos Você tem que pegar Por exemplo O convênio De chefes de polícia De 1935 Porque a força pública A força da Lagoas O volante da Lagoas Ela entra em Sergipe E obviamente Essa invasão Digamos assim Teria que ter Uma cobertura Legal Essa cobertura Havia A luz das cláusulas Do convênio Interestadual De 1935 Claro Claro que havia Uma polêmica Porque o que se dizia Era o seguinte Se a força De um estado Vai no segmento De uma diligência policial Contínua Ela pode invadir A área do estado Vizinho No caso Se no entanto Essa diligência É intermitente Ela não pode invadir O estado Vizinho Ela tem que chegar Na fronteira Contactar Com a autoridade policial Do estado Vizinho Para poder Entrar Por isso Eu vivia muito Aqui em Sambau Não É o seguinte Aí todo mundo sabia Que no momento Em que Essa diligência Da força de Alagoas Chegasse ao conhecimento Do estado de Sergipe Era o mesmo Que comunicar A Lampião Era o mesmo Que comunicar A Lampião Você já ouviu Alguém perguntando Por que não Comunicaram A Zé Ruffini Alguém já chegou Para perguntar Por que Zé Ruffini Não foi chamado Para o processo O que foi chamado É uma louche Não, mas não é isso não Você tem três volantes Importantes De certo modo Com algumas Vitórias a apresentar Pontaria Eleonora Ameaça Serra Branca Tinha tomado O Unicef Tinha tomado O Chapéu do Turisco Presenteou O governador Armando Loureiro Em fevereiro Na visita Que fez ao sertão Inventado lá Que o cachorro É do apião Presenteou O cachorro Foi Quando eu soltar O cachorro Estou ligado Entendeu Eu estou entendendo Mas era o chapéu De Curisco O chapéu Como se disse Na época O chapéu Dois contos de réde Todo do ouro Que tinha Nesse chapéu Agora tomado Dizia-se em combate Não foi Curisco A bêbado De matar de lenço Como diz o outro Aí tirou o tempo Correu todo mundo E Curisco Correu e largou o chapéu Deixou o cachorro Deixou o cachorro Também Esse cachorro É muito suspeito Não sei Não pode ser Quem sabe Inclusive Ele aparece Lá Lá Entre a Lagoa dos Patos E a fazenda Do coronel João Lessa Sim Vizinha Fazenda Fazenda Poço Foi onde Dona Cira Viu em 35 O bando Dançando Chachá Porque ela picotou isso Muitas vezes Ela era bem nova ainda Dona Cira Bizeira Mas era uma coisa curiosa Você tinha Um albercateiro Que morava em Piranhas Eu até pedi Elementos Sobre esse cidadão Dei a pista E pedi os elementos E Jair me levantou Muita coisa boa Até a fotografia Da máquina Que ele costurava Com que ele costurava Assim E depois falando Com pessoas da família Disseram Olha Essa máquina Era uma máquina alemã Gurlach Gurlach Não sei o que E Foi presente De Maria Bonita Hum Porque esse camarada Era perito Próximo É Então Ele deixaram Até de fazer Por um tempo O albercate Sergipe E do Rio do Sal Tinha também Foram fazer Rio do Sal Que é perto da capital Não Rio do Sal É Município De Canidé Eu acho E é Tudo próximo Ali Era uma vilazinha Que tinha Onde moravam Alguns parentes De Maria Bonita Ainda Que faziam chapéu De couro Faziam Vários de tecido Isso que ele encontrou Foi Santo É o mesmo Chapéu Porque Santo Foi coiteiro Sim De 1934 A 1937 Santo Porque era uma pessoa Inteligente Ele Era um sujeito Assim meio Digamos Afibalgado Que era sobrinho Neto da Baronesa Da Agua Branca Ele era Sandes também Joana Vieira Sandes De Siqueira Touro Era a Baronesa Então ele era Ele era Sandes Sandes Então ele era Sobrinho Neto Da Baronesa Da Agua Branca Isso é interessante É Portanto Era uma pessoa Mais qualificada Depois é aquela coisa Que o sertanejo Ele é um pouco racista Lampião mesmo Era aquela coisa Debochamento de negro E tal Não é que seja contra o negro Não é isso não Era aqueles ditos Que se conservavam Porque é uma cultura retentiva Então havia realmente Essa E que na verdade E aí o Santo Era um sujeito novo Ganhou logo De Lampião de Maria Bonita O apelido de Galeguinho Aí pronto Bem é o vinho Cabelo louro e tal Vermelho Aí tinha grande prestígio Santo dormia no cuito Santo costurava Santo era um exímio Afanhato de couro Aí o Lampião se engraçou dele Porque Lampião era também Muito bom Afanhato de couro Então num cuito grande Que eles tinham Hoje é o Oridaga do Casado Na época ainda era de Piranhas Chamava de Riacho da Barraca Que foi denunciado Nesse cuito em 1935 Santo costurava Com Lampião Fazendo Coldre Cartucheira Cinto Corrêa de Cantio Tudo isso O Santo só não fazia Chapéu de couro E Alpercata Porque tinha quem fizesse Mas o ornamento O chapéu Chegava com ele cru Lá ele ornamentava Ornamento São coisas invariáveis Na Copa O que o sertanejo chama de palma É a flor de lixo E onde é que vem essa flor de lixo Hein Nininho 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 Sabe de onde vem aquilo ali Sabe Aquilo ali É a flor Do lírio Por isso que o francês chama de flor de lixo Flor de lixo O que é que acontece Isso era a identificação Da casa real Da dinastia de Avis Em Portugal Que desaparece em 1580 Quando Dois anos antes Em 1578 Morre Dom Sebastião Na planície da Líbia Combatendo no Alcácer Que esperam até hoje a volta São Esperam até hoje a volta E aí Cai a casa real De Avis Em 1580 Subirá A Espanha Toma conta da coroa Sim Mas em 1640 Recupera Portugal recupera A sua autonomia Mas já não é mais Uma casa de Avis É a casa de Bragança E na casa de Bragança O símbolo não era mais esse Era as quinas portuguesas Aí você vê aqui A primeira informação Que chega ao Brasil É essa aí A flor de lixo Aí o vaqueiro vai Bota na capa do chapéu Que isso era um sinal De felicidade De poder Essa coisa E é invariável Na copa do chapéu Do chapéu Que você encontra Até 30 anos atrás Hoje já fazemos Uma mistura Granada É Nos chapéus de couro O boteiro de pernambuco Essa coisa Mas ainda temos Lá em Serri Também Temos raiz ainda Os vaqueiros raiz Que ainda usam O gibão do avô O chapéu de couro Do avô Que ainda mantém Dá pra perceber O signo de Salomão A flor de lixo A cor de malta A cor de malta Era da Português 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 Da casa Como é que chamar Rio de São Primeiro já As caravelas Que vêm ao Brasil Traziam na vela A cruz de malta Algumas canoas Do rio São Francisco Tem né Tem a da família Brito Do S.I. Brito Inclusive tem uma Dessas canoas Que tem uma cruz de malta Eu não lembro o nome dela Mas eu recebi Algumas fotos Você falou de Assílio de Brito Que era um fidalgo É um fidalgo Aldal Tenor Era grande amigo dele É mesmo Olha No final Falava de Aldal No final O Virgulino Só tomava o uísque Aquilo que estragou ele Foi Assílio Eu não queria saber Mais de outra bebida Porque com Assílio Só bebi o uísque Ele mandava comprar Oito a dez litros De cavalo branco Como eles chamavam Eu acho que o próximo Cavalo branco Ele chamava Meu cavalinho Cavalinho branco Que ele era Bonitinho Mandava comprar Em Procriar E Procriar Era o grande supermercado Do sertão Aldeco Procriar Era uma cidade Importantíssima Hoje é a sombra Do que foi Tinha uma boa Feira O porto Perdeu toda a agricultura De vazantes Perdeu as indústrias Beneficiamento De arroz Tudo Mas na época Era um centro Absolutamente Pujante Com médico Doutor Brasilinho Tavares Tudo Era um lugar impressionante Procriar Ele mandava buscar De canoa Um dos agentes Dele De confiança Era o coiteiro Um coiteiro Sebastião Vieira Sandes Sim Antes de ser Antes de ir volando Antes de ser preso Ele foi preso Foi preso Foi preso Volando Em 37 Por ser coiteiro Ficou um mês E pouco Na cadeia Do 2º Batalhão Em Santana De Ipanema E depois Sob ameaça De morte Ele teve Que aderir A força Volante Eu morro Ou vai ser Na casa Minha nossa Senhora Mas com tanta Felicidade Que Também existiu Caso de cangacês Que se entregaram E voltar E foram ser Volando Na verdade Nem volando Eles foram Eles foram Delatores Mesmo Para levar Mas houve alguns Que foram Chegaram A ser contratados Chegaram Balão Foi Não Balão Não 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 Clementino 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 Sim Meu padrinho De fogueira Que foi o cangacê De metade Miguel Foi Que é o nome Mais citado Do Guerreiro do Sol Então Perfeito Então Medalha Ele Foi o primeiro Cangacê De quelé Depois Quando quelé Aderiu Ao banco De Lampião E de tão valente Lampião Botou o quelé Para fazer A vanguarda Ele chamava Cabeceira Era quelé Na cabeceira Antônio Ferreira No contra Coice E Lampião Andava no Coice Era para evitar Algum abuso Em cima De bolsinhas De outra coisa Não tem essa ética Tem essa preocupação Tem essa preocupação Olha isso Tem muita coisa Eu acho Que nós Vamos nos aproximar Por exemplo Eu enfrentei Enfrentei A questão Dos cachorros Magico E aí Você leu Meu texto Lê Lê Não somente O seu O de Alcino Mentiras e Mistérios Essa coisa Entendeu O que você acha Olha Há uma entrevista Que eu estou colocando No livro Do coronel Hotel Durejo Saiu publicado No jornal A tarde De Salvador Na Bahia Eu reproduzo Essa entrevista Em que ele diz Que o grande segredo Do Angeco Foi A chuva Fina Mas constante Ter inibido Os cachorros Na verdade Lampião Na sua época Estava só Com o Guarani Mas a serena Tinha um cachorro O balão Tinha um cachorro E criança Tinha um cachorro Mas os cachorros Estavam dentro As barracas E eu já fiz Vários testes Aqui com a minha cachorra Choveu Ela não quer saber De nada Fica lá Isolada Mas Eu estou Com um deprimento Muito longo De candeeiro A esse respeito Qual era A atitude Dos cachorros Do bando Cachorro do bando Cachorro de cangaceiro Não latia Porque se ele Latisse Enredava Enredava O dono dele É Entendeu Então o cachorro Era treinado Para pegar bode 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 Na perna do bode E ou matava o bode Depois da goela Ou dava tempo De alguém chegar Com aquela inquirideira E amarrar o bode E também O cachorro Por exemplo Eu já casei Com o perdigueiro Ele não latia Ele aponta Ele baixa o focinho E fica o rabo duro E ele vai caminhando devagar Até que a codorna Ela voe Eu já casei também Lambu e codorna É Ele vai levantar a codorna Ele não alarma Ele não alarma Mas se não a bicha voa Ele vai Quando ele chega Quando ele está em cima Aí ela voa O máximo que ele pode Se ele puder Tem cachorro Que pega ela no ninho No dente Ele vai aqui De leve De leve Ela não vê Ele está para trás Quando vê Ele abocanha Aí vem com ela De lá para cá E outros Você atira Ele corre lá Pega de trás Meu pai tinha Fazia isso É O Candeeiro conta Um episódio Que eu coloquei no livro Já porque eu sei Que existe muita ressalva Muitas reservas Em relação a essa coisa Do papel dos cachorros E Candeeiro conta Que No começo de 38 Em abril Mais ou menos Eles estavam Deixando um pau-ferro Lampião Eram 22 homens Lampião e mais 21 Um dos quais Já era Candeeiro Então eles chegam Numa estrada De chão E ouvem zoar Do caminhão Aí Lampião diz Tinha um berço Da estrada Assim Caia um pouco E tinha muita Assim Muita de mufumbo De pegar velho Aquela coisa Toda dava para se esconder Bem Aí Lampião Ficava com Ele recomendou O cachorro também Silêncio Ficaram ali parados Aí vem um caminhão Quando chega Mais ou menos perto Ele vê que é um caminhão De soldado Era o tenente Gabriel Mariano de Queiroz Da Força Volante De Pernambuco Da fase final Do cangasco Com uma Bergman 1918 Pendurada na A tiracola Na boleia Aí chega o caminhão Ele disse Olha Quando chegou Assim a 5 metros De onde nós estávamos O caminhão parou Aí Os soldados Aproveitaram Em cima Da calceria Para fumar um cigarro Passar com uma aguinha E tal E o tenente Com a metralhadora Escanchada Ele salta Entra no mato Bem pertinho De onde a gente estava E vai Defecar E passa ali De 5 a 8 10 minutos Mais ou menos O cachorro Ficou O nosso cachorro Ficou Teso Assim na pulsão Mas no lado Esse cachorro Vai alarmar Mas ela não tinha Tranquilo Porque sabia Sabia o que tinha Segura Aí depois termina Se limpa E tal Volta Entra Coisa Ainda fazem Mais uma outra coisa Que poderia ter Alarmado o cachorro Há um desafio Que o tenente faz É um soldado Para dar um tiro Numa árvore Grossa Que tinha lá Aí eles atiram O tenente pede Um fuzil De um soldado Atira e tal Aí brincam muito E tal Embarca no caminhão E vão embora Isso durou 35 a 40 minutos Essa cena E o cachorro Nada, nada, nada Bate Entendeu Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Sentinela Havia Havia Azulão e Santa Cruz Agora No dia Do 27 para 28 Na tardinha Do Angico De 27 para 28 Lampião Ao receber as informações Dos coiteiros Que tinham estado Na feira De piranhas De que o aspirante Estava tão seguro Que tinha ido atirar Lampião na vaga Dona Joana Aí Lampião faz Esse comentário Que até Eu tenho a impressão Que Sila Disse isso Em algum dos livros dela Antes disso Essa noite As sentinelas Podem dormir De coelho Que está tranquilo É Mas Azulão Que dá Uma informação A Gazeta de Alagoas Em 38 Ele diz Que no interesse Da segurança dele Segurança dele E de Azulão Eles não deixaram A vigilância Agora Como é que se explica Então isso Se explica Da seguinte maneira Essa é uma pedra De toque Da interpretação Lampião Não admitia Por nada Ser atacado Por água O Lampião Lampião esperava E as sentinelas Estavam lá em cima Orientadas Viam Angico Lá embaixo Orientadas Para esperar A volante Vim de Zezinho Ou de Zezinho Figueiredo Ou de Zé Rufino Esses eram os perigosos Daí Ou uma terceira De Besouro Uma das três Então Em Angico O perigo Era Sergipe Por terra Eles não esperavam Poço Redondo Por água? Não Por quê? Porque Lampião Sabia As amizades Que ele tinha Em Angico Principalmente Nas terras Que ele estava Naquele momento Entendeu? Ele estava rodeado O Santa Cruz Ele comenta Uma coisa interessante Quando estourou o tiroteio Nós temos Uma maior surpresa Porque A gente não Contava De jeito nenhum E o próprio capitão Nos disse É para ficar De olho em Sergipe E a gente não piorava De Lampião Aliás Ele tinha uma frase Muito boa Que ele dizia Pernambuco e Bahia Demora pouca Alagoas Dormito em pijama Sergipe Dormito em cueca Eita porra Pela delícia Pela delícia Pela delícia Pela delícia Pela do Sergipe Ele tem uma proteção Tem os Félix ali Que tem Muito próximo Antônio Antônio Cacheiro Antônio Você tem o Antônio Cacheiro Com as fazendas Paus Pretos Você tem Os Félix Os Poços Redondos Aí você vai dando a volta E você já encontra Você tem a Dona Guilhermina Você tem os Rosas ali Do Val Pedro de Cândido Do outro lado A proteção ainda Mas do outro lado Com o Pedro É Sérgio É Sérgio É Sérgio É Sérgio É Sérgio É Sérgio Todos eles Imagina Maneca Brito Todos eles Aí você não está tranquilo não Tontorrinho Brito Dorme de cueca Vou ficar muito feliz Antes Eu vou Vou ensaiar Eu vou Eu quero agradecer De coração Você Entre esses últimos meses mesmo Trocando informações Eu quero Eu quero agradecer Preciosas informações Que você me passou E também no campo da imagem Eu Eu não trabalho sozinho não Você está certo Eu A rebanha Colaborador Claro Seus coiteiros Passa na peneira Seus coiteiros Nada o historiador O historiador pode receber Em emendade primeiro Isso é para futebol Para o historiador não Tem que receber a informação E vai checar Filtrar E vai examinar Existe até um campo da psicologia Chamada A teoria do testemunho Tinha um grande psicólogo Espanhol Que veio fugindo de Franco Para o Brasil Na ditadura de Franco O professor Emílio Meire Lopes Ele dizia que A primeira providência Que ele tem Em relação a um depoente É ver até que ponto Ele flagra os sinais Do chamado Afã de notoriedade Toda testemunha Tende a magnificar A ampliar um pouco O seu papel Naquela cena De que ele foi testemunha E está descrevendo E por vezes até Ele desborda do testemunho Para a condição de protagonista De maneira imaginária Por isso que o historiador tem que Saber filtrar É sutileza É sutileza E tal Então tenta Botar uma E é tão complicado Acho que os primeiros Historiadores mesmo Que tomaram como base Mais uma história Mais do lado Que do lado jornalístico Menos científico Mais emotivo Mais apelativo Podemos dizer assim Com as matérias E também Antes deles Também nós temos De dar crédito Aos cordelistas Na verdade São os primeiros Isso Eu sou apaixonado E meu livro Traz Copiosamente A presença Do cordel A importância Eu vi uma senhora Dona Maura Lima Cabral Que esteve presente Aquela O pai dela Era o fotógrafo Genésio Gonçalves de Lima De triunfo Que foi chamado Para a fazenda da pedra Chamado Por Lampião Por isso que eu digo Aquele negócio Da volúpia Da espetaculosidade Lampião Quando assume A chefia do bando Ele vai comemorar Dançando chachado Na fazenda da pedra Do prefeito Eleito de triunfo Laurinho Diniz E ele manda Chamar seu Genésio Para tirar A fotografia dele São essas fotografias Que você fez a referência Os parceiros Cantando aquela estuada E Lampião Que era o maior Marqueteiro de si mesmo Não houve dois Maiores Maior era ele Ele aí já tinha passado Para os cangaceiros Tinha aquela noção Da mágoa dele Que o Lucena Que o Lucena matou Meu pai Papapá 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 Então aí O cangaceiro Vai e tira O seguinte verso Lucena Se eu te pegar Em teú Diabo Tem dó Subo Digo Ela Pra riba Vou me arranchar No gogó Desço Digo Ela Pra baixo Dô Em cada Tripoló Depois Lampião Terminou Se tendendo Com Lucena Que os dois Precisavam viver E a coisa Você acha que Lucena No lugar Do João Bezerra Teria Invadido Teria matado Teria invadido O coito Teria matado Sem dúvida nenhuma Qualquer um Não Lucena Lucena Estava Lucena Estava Lucena Quando chega De Maceió Ele contou A Pedro Rodrigo E Gaia Aquele Que eu disse Aparece na fotografia De terno Branco Lá Entendi Junto com Teodoreto Lá em Angico É uma foto Que tem um corpo No chão Com a garrafa Nas costas Não Essa foto Na verdade Foi do álbum Do coronel Teodoro Do meu general Teodoreto Eu comprei A troçada Toda Do Teodoreto Fui buscar Fui buscar Aí veio o punhal Do Luiz Pedro A meu ver O mais belo Punhal Do que eu já Coisa linda É aquele Que aparece Na fotografia Nas cadenas E o outro É o de Lampião O aliado Que está Lá no Instituto Histórico Entendeu? Você esteve em outubro Agora Antes de Passar Por Cadê o Miro Quando eu cheguei lá Eles começaram Com o sapucá Que eu queria pegar Porque o sapucá Fiz a entrevista Do aspirante Agora eu comprei Um bornal De Maria Bonita Bornalzinho Subcelente Que eles chamaram Porque a senhora usava Essa palavra Subcelente Que era o bornal Do ouro e do dinheiro Então eu comprei De Maria Bonita A uma senhora Que era mora Do aspirante Chipeira de Médio E o Chipeira Presenteou Um pouco antes De morrer Presenteou Essa senhora Com esse bornal E aí eu Tive uma informação Ele ficou com o objeto Porque ele se vestiu Com as roupas Não Não Com o chapéu Não Aquele soldado Que aparece no reclado É abdômbro Aquele abdômbro O Ferreira não Fechado O abdômbro Se vestiu Pegou azar Abdômbro O cosmo de Andrade Está na relação Dos militares Também está na relação Tem uma fotografia Uma das fotografias É Agostinho Tem a cara Larga Feita desse rapaz Agostinho Abidon Com o chapéu De lampião Sim Agostinho Abidon Noratinho E Santos Isso E o Melquires Ao lado Não Nessa são os quatro Em Santana Mas é a fotografia Feita por Amanda e Melquires Então Mas tem uma Que eles estão Por exemplo Aqui perfilados E o Melquires Inclusive Com o ífrio Na mão E uma pessoa Até na janelinha Em Santana Ele analisando Eu acho que Tem várias São muitas Como você falou Que o Melquires Era meio esquilo Meio nervoso Você pensa em bater Nas fotografias Que ele é um pouco Buliçoso Ele está mexendo Aqui nas coisas Está em todas Melquires Ele corria E abraçava Os volantes E tem uma fotografia De Santana de Ipanema Muito boa qualidade Por sinal Vendo Eu estou publicando Até no livro Também Porque é Chico Ferreira Com um capacete Lucena Também com um capacete Bizerra Com os bornais De Zé Baiano Que ele tinha E o chapéu de massa Até com a cara feia Assim Estava ferido Estava E o Teodoreto E do lado Terno preto O Melquires Com o bloco na mão O João Bezerra Está sentado aqui Pé no chão Essa é lá Em Santana Também Em Santana Mas aí é Chico Ferreira Bezerra Com fotografia muito Posada Rapaz Agora Sabe quem É interessante Eu estou mostrando Coisas curiosas Sabe quem teve Sabe quem teve Em Santana De Ipanema Pegou o carro Foi com um grupo De intelectuais Para lá Aurelio Buarque De Holanda Ferreira Saiu E Marco De Vasconcelos Filho Eu coloquei Como sócio Correspondente Da Academia Alagoana Ele é Alagoana Eu tenho muito parente Alagoas Minha mulher A família dela Eu sou do Baurida Hoje Quebra-Gurga Fazenda Rolada Temório É muita história Eu queria No mínimo Escrever uns Dez livros Esse é o seu último livro Esse livro Agora É seu último Eu acho Meu velho Já está acontecendo Às vezes Quando você chega No sexto capítulo Você diz Já que eu já citei Pulando no primeiro capítulo Aí tem que voltar E tal Já fica uma coisa Um pouco pendosa Por isso que esse livro Até talvez Tenha demorado Que eu sou muito rigoroso Na qualidade Percebe-se Hoje de manhã Meu filho postou Já disse aqui Um pendrive Com As imagens Então eu faço o livro Eu Acompanho As imagens Trato as imagens Digitalmente Aqui no estúdio Da Fundação Joaquim Abu O setor Que eu criei Da Fundação Joaquim Abu Como chefei lá O setor Então elas vão De Da 001 A 109 B Tem 109 figuras Tem mais Porque algumas das figuras Elas tem A, B, C, D, E e F Por questão de um mesmo aumento De uma mesma situação Não, é quando você bota Por exemplo O coronel Zé Pereira Lima O coronel Odário Tenório Entendi O coronel Ulisses Vieira De Araújo Luna De Mato de Água Branca O coronel Joaquim Rezende O coronel Petro 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 Olírio De Alcântara Reis E o coronel O mais recente Digamos assim Que foi o Olha aí Parece que vai ser Mesmo o último livro Já vou esquecer Já vou esquecer Do último lá Mas me lembro lá Seu amigo Era Olírio Você falou na estante Era Olírio de Carvalho Era Olírio de Ferreira De Carvalho Era Olírio de Ferreira Filha Era Olírio de Ferreira O família dele O racho dele Era Olírio de São Brás Já Sabia não Era São Brás E o velho Antônio Cacheiro Foi Cacheiro De loja Depois comprou a loja Mas depois Certamente Não sei Mas você pode apurar isso Eu imagino Que por questão Porque o que levava O Matuto A se deslocar De um campo pro outro A se radicar Era questão Mandou matar Ou temia ser morto Alguma coisa assim Maria É Não E aí Ele deve ter Tido os seus motivos Pra deixar a Lagoa A Lagoa Sempre é um estado Mais remoso Eu li recentemente Dois livros interessantes Mas eram livros É um filão Você pode É então Foi justamente isso Que me abriu um pouco as portas Você deve ter lido Do Luiz Rubem Aqueles dois livros Lampeiros dos Intendentes Tudo de Luiz Rubem É bom né Eu gosto do mundo É um grande serviço Para o trabalho Rapaz O seu conterrâneo Antônio Corrêa Sobrinho Sim O que os jornais disseram Muito melhor Do que escrever besteira Como outros fazem aí É coletar Geraldo Ferraz Também Eu já disse a Geraldo Geraldo Você me desculpa Mas eu chequei Transcrições suas Pra verificar a fidelidade Aperta minha mão Perfeito Nota 10 Fiquei com medo Agora que você disse Amigos amigos E o negócio é rapaz Eu vou te passar os contos Eu vou te passar o nome Dos dois livros Do Luiz Rubem Dos intendentes E dos governadores É incrível Lembra muito Porque ele tem essa pegada Inclusive sobre O livro das entregas Eu vejo como um dos melhores livros Assim Pra estudo Ele realmente fez um apanhado Das notícias Sobre as entregas De 38 Até 40 Impressionante Sem dúvida Eu fiquei impressionado Quando eu terminei Aquele livro Eu respirei E outra Ele tem um cuidado Muito bom De pegar Ele vai lá no jornal E encontra lá A fotografia Acompanhando Ele leva a fotografia Na matéria Porque muitos não Vão lá Digitaliza Digitam o que tem lá E tá bom Não Ele leva Então os livros dele E tá recheado De imagens Até que eu nunca Sonharia nem de ver De volantes De coiteiros Até de cangaceiros Mesmo das entregas Mesmo na foto Inclusive Uma obsessão Que eu tive recentemente Foi a Zé Fim Eu criei uma obsessão Você acompanhou Eu fiquei Eu criei Uma espécie de obsessão Porque Eu queria entender E eu queria encontrá-la Então eu praticamente Tava ao lado dela Quando eu comecei a busca E quando eu localizei o filho Localizei O túnel Tava exatamente A cobra morreu O rabo E eu volto ao mesmo ponto Que eu começo a busca E ela tava A menos de 10 metros de mim Desde o início Eu não tava vendo Ela tava lá Escondidinha Escondidinha Já aconteceu muito Você busca Você corre É verdade Vamos tirar um retrato nosso aqui Pois não Tenta Obrigado Tchau Fred Olha Precisando De mim Já sabe né Boa no pasto O livro vem aí Depois a gente conversa Não sou dono da verdade Aceito todas as críticas Mas É pra vir forte Mas eu vou criticar E o debate Vai vir forte Vem com munição do bornal Tchau gente Cangasso na literatura Hoje é aniversário É aniversário Vou colocar o texto Na entrevista É aniversário de dois anos Do canal Já Ontem nós fizemos 200 programas Já Já são 200 É uma coisa São quase 10 milhões De pessoas Que já assistiram Esses 200 episódios Então assim Muito jovem O professor Pereira Lá De Na cidade dele Lá na Paraíba Que vende livro Ele vende meus livros Seu Cumprimento Cadazeira Cadazeira Entrar as coisas E ouvir as pessoas E quando errar Ir lá corrigir E não ter problema nenhum Com isso Que eu acho Que o escritor O pesquisador Ele tem que entender Que somos hábitos Na verdade Às vezes Nós somos movidos Pela emoção E acabamos vendendo Pelo que comprando E sem querer Eu acho que falta um pouco De maturidade De minha parte Uma coisa que você Já deixou claro Que você já adquiriu Isso de filtrar Talvez eu não Tenha conseguido ainda Isso pelo calor Da emoção Que é natural Do jovem E eu fico muito feliz Mesmo com tudo isso Obrigadão Viu irmão Obrigado por me receber A felicidade expõe aqui Do seu menor criado Como se diz Nada E aí como o Dário Tenório Gostava de dizer Eu vou parafraseá-lo Sempre seu Isso é muito bonito Essa saudação Bonito Sempre seu Sempre seu Sempre seu Tchau Minuto